Quem passou pelo saguão da reitoria de 29 de outubro a 2 de novembro se deparou com muitas flores, artesanato e uma exposição fotográfica em que as protagonistas são mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Com o apoio das senhoras que são assistidas pela ONG Casa Maria e que passaram pelo tratamento do câncer e também servidoras da universidade que também passaram pelo tratamento do câncer. Então elas foram nossas modelos. Por duas semanas no Jardim Botânico nós realizamos uma sessão fotográfica, um ensaio fotográfico com parceria de cabelo, maquiagem e também de figurino. As fotografias foram tiradas pelos servidores da universidade durante uma oficina organizada pelo projeto Espaço Alternativo. Todas as modelas nunca tinham sido fotografadas, nunca participaram do ensaio. E são todas as mulheres que passaram ou estão passando pelo tratamento oncológico. Então a gente procurou trabalhar com essa questão para melhorar a autoestima delas, que isso aí ajuda na terapia. As mulheres acabam sofrendo bastante durante esse processo do tratamento, tem várias situações referentes à própria aceitação do corpo, das mudanças que vêm com esse tratamento. E eu acho que essa proposta da oficina de fotografia do Espaço Alternativo, ela também contribui para que a gente consiga se enxergar enquanto mulher de uma forma positiva. E retomar a nossa autoestima depois de todo esse processo do tratamento, que é um processo que com certeza é bem difícil. Essa é uma das atividades que aconteceram na Semana do Servidor desse ano. Organizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o evento acontece desde 2010 e busca proporcionar momentos de lazer, debate e informação aos servidores da UFSM. E a programação foi elaborada para atender os servidores dos quatro campos da instituição, com oficinas, minicursos, mostras, apresentações culturais e palestras. O servidor público é aquele que está a serviço, tem um compromisso, uma responsabilidade, vai se desenvolvendo dentro dessa atividade e para ele poder se sentir bem dentro desse lugar, é importante que ele possa ter oportunidade de desenvolver completamente as capacidades dele. E como que isso acontece? O que é necessário para isso poder se desenvolver? Quais as causas e condições que são necessárias para isso poder acontecer? Atualmente, a universidade possui cerca de 4.800 servidores, entre técnicos administrativos e docentes.